Bom dia galera, eu me chamo Eduardo, sou aqui da Duimagem Hoje a gente vai estar pelopando um Mustang GT500 Mas não é qualquer Mustang, deixa eu pegar aqui pra você ver Esse Mustang GT500 de brinquedo O proprietário já tem um Mustang nesse, de verdade, é claro E a gente vai estar fazendo igual Vai ser feito ele todo em branco e as faixinhas em azul Tá certo galera? A gente vai estar mostrando aí o vídeo De ele sendo envelopado A gente pede aí o seu like, o seu comentário Compartilhe aí, ajude a gente, tá bom? E a gente vai estar postando toda semana um vídeo novo Tanto com dúvidas e alguns trabalhos aqui da loja, tá certo? Segue o vídeo! Tchau! 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 Tchau!